Música Olá, no Brasil desigualdades entre negros e brancos ainda são grandes em diversos setores. Polêmicas à parte, há mais de uma década a política de cotas raciais vem aumentando o número de alunos negros nas universidades brasileiras. Para falar sobre o assunto recebemos o professor Nelson Inocêncio do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília. Olá, professor. Obrigada pela presença. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês para debater este assunto. Bom, professor, é falsa a ideia de achar que o Brasil, por ser um país miscigenado, essa mistura de raças, aqui não há racismo? É falso a gente achar isso? Eu creio que sim. A mestiçagem no Brasil é histórica. A mestiçagem no Brasil existe desde os tempos do Brasil colônia. Quando havia escravismo. Então, eu acho que é um equívoco achar que a mestiçagem é a solução de todos os problemas, porque a solução de todos os problemas raciais é o debate e a discussão sobre o racismo. Aliás, a mestiçagem no Brasil, ela nasce a partir da violência sexual contra mulheres africanas e contra mulheres indígenas. Então, a gente tem que pensar até mesmo qual é a origem dessa mestiçagem no Brasil, porque ela também tem a ver com o histórico de violência. Agora, eu acho que não basta. O Brasil é um país que tem realmente uma mestiçagem nítida, mas é um país que protelou durante muito tempo a discussão do racismo. Então, esse adiamento também significa um prejuízo para nós. Bom, dentro desse contexto, como é que se encaixa essa questão das cotas nas universidades? De que forma que esse mecanismo ajuda a amenizar essa questão da desigualdade racial? O Estado brasileiro já desenvolveu políticas públicas para segmentos específicos. É o caso dos imigrantes europeus no Brasil. Então, o século XIX está marcado por esta decisão do Estado em apoiar a vinda, mas não só apoiar, é o acolhimento. O Estado brasileiro desenvolveu políticas de assentamento de imigrantes, políticas de escolarização dos filhos de imigrantes, políticas, por exemplo, para a qualificação, porque essa ideia de que todo europeu era qualificado, que estava em plenas condições de se inserir no mercado, isso também não é verdadeiro, nem todos estavam nessa situação, mas o Estado definiu esse tipo de política para esse segmento. Quer dizer, não foi uma coisa, não foi, não é possível dizer que as políticas públicas eram amplas e disponíveis para todos os segmentos. Então, na verdade, essas políticas, elas corrigem exatamente essas defasagens. Se o Brasil, no passado, desenvolveu política para um segmento, não para todos, isso tem que ser corrigido. Bom, a Universidade de Brasília foi pioneira nessa questão da implantação das cotas raciais, para ingresso aí na universidade. Como é que foi isso, professor? A UNB foi a primeira federal, né? A primeira universidade no Brasil a implementar políticas foi a UERJ, mas a partir de uma lei estadual, a UERJ foi impelida, né? Ela cumpra-se, né? A UERJ tinha que implementar essa política. A UNB foi diferente, nós começamos, na verdade, em 98, a partir de uma questão de uma tensão interna na UNB, que começa no programa de pós-graduação da antropologia, isso em 98, e isso, na verdade, a reprovação de um aluno negro no doutorado, acaba gerando uma polêmica, uma discussão, e dessa discussão, eu acho que é interessante que a universidade acaba se envolvendo e reconhecendo que era absolutamente necessária a adoção de políticas para a inclusão de negros na graduação. Hoje a UNB já discute a pós-graduação também, né? Agora, o que essa legislação impõe às universidades? Porque não basta garantir o acesso, tem que acolher bem esse estudante, né? É verdade, é verdade. A universidade tem três processos que eu acho que são grandes desafios. Primeiro é o acesso, segundo é a permanência, e o terceiro é a conclusão da graduação. Tem aluno que entra, tem candidato que entra na universidade, mas não consegue permanecer. Tem aluno que permanece, mas dificilmente conclui, leva muitos anos para concluir sua graduação. Então, tudo isso é desafio. Existência de bolsas para garantir a permanência, a política mesmo de convencer a universidade da importância, eu falo assim, a comunidade universitária, do significado dessas políticas. O aluno que entra por via das cotas, ele precisa se sentir bem acolhido. Ele não pode se sentir rejeitado pelo fato de ter entrado na universidade pelo sistema de cotas. É justo que ele entre pelo sistema de cotas. E ainda tem gente que olha torto para esse grupo estudante? Existem muitos equívocos. Existem equívocos entre os discentes, existem equívocos entre os docentes, existem equívocos entre os técnicos administrativos, porque é o não conhecimento, é o desconhecimento da questão racial no Brasil. E é isso que permite determinadas falas, determinadas interpretações que são absolutamente errôneas. E aí a gente estende também para o indígena, né? Que também é beneficiado pelas cotas. Sim, é óbvio. A universidade, nós precisamos conviver. Eu acho que a convivência é fundamental, entendeu? Conviver com a diferença é necessário para respeitá-la. Sem convivência, eu acho. O Brasil é um país que tem grande diversidade, mas onde o respeito à diferença não é necessariamente aquilo que muitos acreditam, né? Agora, quem descorta das cotas, professor, argumenta aí que é inconstitucional porque fere o princípio da igualdade, né? Como é que a gente poderia responder, rebater esse argumento? Ora, essas pessoas terão que questionar a Suprema Corte, né? Porque a Suprema Corte decidiu em 2012, por unanimidade, a constitucionalidade das cotas. Se a Suprema Corte, se o Supremo Tribunal não é, não tem condições, competência para decidir sobre isso, quem terá, meu Deus? Eu acho um assíntio, na verdade, é desqualificar o nosso Supremo. Eu acho isso, na verdade, um desrespeito às instituições, né? Porque, na verdade, foi uma decisão unânime. Não houve abstenção, foram 12 votos favoráveis à constitucionalidade das cotas. Então, eu acho que é uma discussão fora de lugar, na medida em que a Suprema Corte já decidiu sobre... E ela é Suprema Corte, né? Então, ela já decidiu sobre isso. Bom, em relação às cotas sociais, o que o senhor pensa a respeito disso? Olha, a sociedade brasileira, ela tem problemas... questões de classe, a sociedade brasileira tem questões de gênero, a sociedade brasileira tem questões raciais. Eu acho que é necessário política pública para todos os segmentos, entendeu? Eu não sou refratário a nenhum tipo de atenção. Agora, é bom que a gente entenda que, quando a gente faz uma política focada na classe, ela tem essa particularidade, ela tem essa especificidade. Quando a gente fala de políticas ao combate ao racismo, não necessariamente ela tem que estar vinculada à questão de classe, porque o racismo, ele existe independente da classe a que a pessoa pertence, né? Nós temos aí na mídia mesmo, né? Jornalistas negras, né? Personalidades negras que foram discriminadas. E o padrão de vida dessas pessoas é muito bom, né? Então, a tese de que o racismo esteja necessariamente vinculada à pobreza, isso é equívoco também, é um engano. E eu acho que a gente tem que pensar as políticas públicas para todos os segmentos que estão em algum nível, se encontram em algum nível de vulnerabilidade. Não é? É isso que eu entendo. Bom, ações afirmativas, você acha que elas devem ser temporárias? Devem levar um tempo até se equilibrar a situação? As ações afirmativas como conceito, elas precisam perdurar porquanto existirem as iniquidades, né? Enquanto você não tiver políticas para equilibrar, porque eu não estou falando de política de igualdade, né? Estou falando de política de equidade, que são coisas diferentes. Você precisa, agora, é óbvio, política de cota, a ONB estipulou 10 anos, né? Em 10 anos, ela não chegou no percentual que ela propunha, que era de 20% do corpo de centro. Então, foi possível negociar com os colegiados superiores para que a gente estendesse um pouco. Mas é óbvio, no momento em que você consiga chegar a uma relação mais equilibrada, não há necessidade de você ter políticas dessa natureza. Agora, você tendo políticas dessa natureza, claro, elas são necessárias, mas é preciso olhar também, no caso, da educação, né? Na base, né? Melhorar a educação na base para poder... Com certeza. Todo mundo ter oportunidade, né? A própria lei de cota para a escola pública que o MEC aprovou, na verdade, ela não pode servir de pretexto para um relaxamento em relação às instituições públicas, né? Em relação ao MEC, eu só queria dizer mais uma coisa. Eu acho que é importante... Todas essas propostas são importantes, mas é preciso ter cuidado na hora de pensar a maneira de implementar essas políticas. Por exemplo, o MEC define que a autodeclaração é suficiente. A autodeclaração não é suficiente num país onde existe o hábito de transgredir ou de não respeitar a lei. Inclusive, já até aconteceu um caso na UNB, né? De dois irmãos, né? Que um foi aceito pela política de portas e o outro não. E são gêmeos, né? Eram gêmeos. Então, esta coisa de autodeclaração vai servir de pretexto para os oportunistas de última hora que querem se... Não sendo negros, querem tirar proveito da situação. Podem até ter antepassados negros, podem ser afrodescendentes, mas não são negros. Então, é preciso ter cuidado com isso. E qual seria a alternativa na sua avaliação? A UNB, quer dizer, durante muito tempo, nós, além da autodeclaração, nós definimos um sistema de entrevistas. Entrevistas porque... Ah, uma entrevista para dizer que... Não, a entrevista é para checar a fraude. É para evitar a fraude. Não é um tribunal racial. Mas é para evitar que a fraude ocorra. Porque quem trabalha nesse processo há muito tempo, como eu, nós estamos cientes de que existem mil e tantas estratégias para burlar o sistema, para tentar desqualificar o sistema de acesso da população negra. Ou seja, a política de cotas. Como é que você vê a extensão dessa questão das cotas para outros setores, por exemplo, concursos públicos? É também uma demanda, entendeu? Porque é isso que a gente fala. Quer dizer, essa história de existir, como diria a antropóloga Lélia Gonzalez, um lugar de negro no Brasil, no Brasil se naturalizou o absurdo. Há essa ausência negra nas instâncias. E quando a gente está falando de funcionalismo público, a gente está pensando o poder executivo, legislativo, judiciário, todo funcionalismo público. A presença negra sempre foi diminuta. Quer dizer, não é que ela não existisse, mas ela sempre foi muito reduzida, muito tímida, acanhada. E isso não corresponde ao percentual da população. Quer dizer, quando a população negra, se a população negra no Brasil é mais da metade do contingente brasileiro, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E é como eu disse, essas políticas terão que acontecer até que a gente consiga ter um mínimo de equilíbrio. Por exemplo, o concurso do Rio Branco, para tentar mudar um pouco a cara do corpo diplomático brasileiro. Pelo menos um pouco. Eu acho que isso é necessário. Enfim, a gente tem esses desafios. O Brasil começou a desenvolver essas políticas agora, no início desse século. Então, nós temos aí algum tempo para podermos avaliar o alcance dessas políticas e entender se a sociedade precisa entender a relevância de tudo isso. Falando nesse entendimento, o que todo esse debate já ensinou e tem ensinado ao Brasil? Que o Brasil é, sim, um país que produz o racismo, mas isso é um aspecto da nossa sociedade. Toda cultura tem aspectos bons e aspectos ruins. Eu acho que o erro no Brasil foi essa visão maravilhada de sociedade. Eu gosto de ser brasileiro, eu não tenho vergonha de ser brasileiro, mas percebo que na minha sociedade também existem aspectos que são lamentáveis. Então, o Brasil é um país interessante, mas ao mesmo tempo é um país que é violento contra as mulheres. O Brasil é um país interessante, mas ao mesmo tempo é um país homofóbico. O Brasil é um país interessante, mas ao mesmo tempo é um país racista. Então, a gente tem que entender isso, que essas contradições fazem parte da cultura e não querer enxergar isto é pior. Ou protelar, adiar, postergar esse debate é pior ainda. A gente tem que entender o que é ser brasileiro com essas contradições e lidar com essas contradições. A gente precisa enfrentá-las. É isso que eu entendo como algo necessário. Está certo, professor. Muito obrigada pela sua análise, pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a possibilidade de dialogar com vocês. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações então na página do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UNB. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.